Uma boca de fumo que foi aberta dentro de um conjunto de prédios em construção recebeu uma visita surpresa da polícia. O traficante que assumiu a biqueira foi parar na delegacia. Uma operação de risco está no ar. É hora de ação. Hoje a gente vai verificar uma das denúncias que a gente tem no batalhão de tráfico de entorpecentes, certo? Não, chama na rua Pau do Café. Lá são uns prédinhos, né? A prefeitura está fazendo uns prédios e normalmente eles fazem tráfico dentro dos prédios. Nós vamos entrar em conduta de patrulha para a gente não fazer muito barulho, né? Vamos fazer devagarzinho, né? Aí se tiver correria, a gente vai tentar pegar eles lá dentro do prédio, né? Mas normalmente eles ficam dentro do prédio, a gente vai entrar dentro desses prédios e tentar encontrar os entorpecentes e os indivíduos. As viaturas se aproximam do conjunto habitacional. Para não chamar a atenção, os policiais desembarcam e cercam o prédio. Perdeu, 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 perdeu. Vai, levanta, levanta, levanta. Amorosei, namorosei. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Então você entra às oito horas da manhã, então, vai? É. Qual vai ser a reação da sua mãe ao ver que seu filho foi preso? Não sei, eu não sei. Você tem pai? Tem irmão? Tem. Quantos irmãos? Dois. Maiores ou menores? Maior. Tem algum preso? Não. Você é o único que entrou pro crime? Foi. Quanto de droga tem aqui, Viroto? Não sei, exatamente não. Essa que tá solta aqui é a que você tava encerrando o dia? É, senhor. Essa nova aqui recebeu a carga nova. Pra passar a noite. Mas de quem? Qual deles que trouxe a carga pra você? Eu não entrei, senhor. Não entendi? Eu não entrei, senhor. Quem trouxe pra você, então, essa carga nova? Foi o militar, senhor. Quantos? Quantos tem aqui? Cada pacote desse aqui tem quantos? Tem cinquenta, senhor. O que que tem aqui? Maconha? Pedra e troca. Munha? Pedra e troca. Aqui sempre o movimento é bem intenso, porque é um local que já é de praxe ter tráfico, né? E normalmente, como eu falei pra vocês, eles sempre ficam aqui nos prédinhos. Então, aqui sempre tem tráfico de drogas. Como a gente pegou eles bem na troca, teve uma grande quantidade de drogas, né? Não foi você que trouxe essa carga? Não, não. Eu vou buscar minha maconha pra perguntar pra ele que ele vai assumir o BO dele, senhor. Não foi isso que ele falou? Não, não. Eu sou usuário, eu sou usuário. Eu vim buscar minha maconha, minha pedra. Tava com a minha pedra no bolso, tava com o meu... Tem quanto tempo que você saiu da cadeia? Faz seis meses, senhor. Você mora onde? Lá em São Bernardo. Você mora em São Bernardo e veio aqui pra comprar uma maconha? Jardim Cláudio. Eu vim buscar uma pedra e uma maconha, senhor, pra fumar. Eu vou falar aqui, eu vou falar na frente do juiz. Eu só vim buscar a minha droga. Você pode falar o que você quiser. O que você não? Eu vou jogar um pro outro, né? Jogam pro outro, geralmente jogam pro menor, né? Claro. Fica quieto, porque você vai falar quando eu mandar você falar. Beleza? É melhor. Quando eu perguntar, você responde. Agora você fica aqui. Geralmente, eles imputam o crime pro menor, pra poder tentar se livrar aí, né? Já é acostumado no mundo do crime. É reincidente, então, o mesmo artigo. O garoto não tá sabendo explicar aí como que foi que apareceu essa nova carga pra remessa da venda aí no período da noite. Tava prestando contas aí, provavelmente prestando contas de quanto ele vendeu durante o dia. Prestando conta do valor que ele recolheu. A ideia não tá batendo. Os três serão levados até a delegacia. O que é essa tatuagem aí? Aqui é um palhaço, ó. Aqui é um mago. Qual o significado do palhaço? Ah, senhor, pra mim eu fiz artista, senhor. Esse é um significado, não. Fiz artista, senhor. Eu fiz na hora menor, senhor. Você já foi preso, né? Já fui preso, sim, senhor. Não deu nada, não. E onde você fez essa tatuagem? Aqui, eu fiz na rua mesmo, senhor. E essa daqui? Uma geisha japonesa, senhor. Do outro lado, tem? Do outro lado? Outro palhaço, 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 palhaço. A tatuagem de palhaço, ela é usada no mundo do crime pra identificar o artigo 157, 155. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.